Música Calcinha preta O fenômeno Toma conta de mim Perfeito pra si, fim do cheiro E fez sofrer tanto assim Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar E digo pro meu coração O seu lugar Fim, fim Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Você se crua e ninguém sabe Se chama de trio Um cobertor Bate na palma e lá em cima Bate, vá, vá E que lugar Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que ninguém já ouviu Uma banda de mim Tchum Música Música Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Você se crua e ninguém sabe Se está na frente Eu achei um cobertor Que me deu tanto amor E que ninguém já ouviu Uma banda de mim Mas eu achei um cobertor Que me deu tanto amor Que nunca e ninguém já ouviu Uma banda de mim Música 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 Tô com a saudade Da safona E aí gente Música Choque a mãozinha lá em cima Todo mundo Choque a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Choque a mãozinha lá em cima Choque a mãozinha lá em cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Boa noite gente linda Quem tá feliz Levante a mão Que honra pra gente Que honra pra gente Tá fazendo parte dessa noite Memorável Agradecer nosso prefeito Nego do guri Nossa primeira dama Loira IEF Produções e Eventos Meu parceiro Ivan Tem mulher solteira Hoje aqui em Teixeira Tem Eu já vi que eu tô no lugar certo Agora quem tem um amigo Ou uma amiga que não vale nada Levante a mão Posso falar a verdade pra vocês Quanto mais a pessoa Não vale nada Mais a gente gosta Quem tá feliz Com a volta da Silvana E da Paulinha Levante a mão E bate palma aí Venha minha rainha Não é bonito Viver isso Gente obrigado Boa noite a todos Sejam todos Muito bem vindos A noite foi feita Hoje só pra gente Viu É Muita música boa Muita coisa boa Pra relembrar e pra ouvir Meu prefeito Minha primeira dama Tamo juntos Eu ia chamar que a gente venha Rapidinho Né Calcinha preta como antigamente Né É isso aí Acabou de visar Os Railândias do forró Puxa meu bacinho Só quem fala a verdade Só quem é paribano Levante a mão direita Levante a mão direita Levante a mão direita Agora apunda pro seu amigo do lado Apunda pra sua amiga E diz assim Vagabundo Safado Você não vale nada Mas eu gosto de você Não puxa neném Você não vale nada Mas eu gosto Tudo que eu queria Tudo que eu queria Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Bate na palma da mão Para a doutora Larissa Quer quem? Você é calcinha preta Eu passei mais de sarada Olha Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Tudo que eu queria Tudo que eu queria Era saber por quê Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria Era saber por quê Tudo que eu queria Era saber por quê Você vem com comigo Eu amo sobre a vida Esse sofrimento Não tem explicação Eu fiz em quase tudo Tentando te esquecer Quando a hora morrer Não posso me acabar Só sem animar Tá boca a boca De mamãe Um dia eu lhe tiro De vez do meu coração Mas eu não me quero Eu vou me derrubir Atenção, deixeira Joga a mão pra cima Joga a mão Eu quero ver você Sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se brilhar Ficar com a minha Dona assim Eu quero ver você Sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Se brilhar O que é que é isso, amor? Sim Você não vale nada Quero ouvir Tudo que eu queria Tudo que eu queria era saber por quê Olá, você não vale nada Mas eu conheci você Você não vale nada Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Será que eu posso? Será que eu posso? Tudo que eu posso? Tudo que eu queria era saber por quê Olá, você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê 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 Amo amor Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, amando Diz Amo 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 Meu amor Eu amo você Vem a galera se perdeu, meu senhor Ao meu irmão Felipe, na água de cocô Camille Diz 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 Mas como vou deixar você, se o quê? Se eu te amo 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, amando Amor 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 Por onde você anda nessa hora Eu juro que pago pra saber Meu Deus, eu mandei meu amor embora Amor, não diz Amor, amor Meu amor, eu amo você Amor, amor Amor, amor Meu amor, eu amo você Meu amor, eu amo você Pensou que eu ia chorar Que eu ia morrer Que eu ia pedir Sou quem tá feliz Chuga pra cima, pra cima Não vou negar sofrer demais quando você me deu Um fora Mas o tempo passa, o mundo gira o quê? O mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei E brinda que eu vivia, eu malhei Tem amor de você, me ajuda de você Meu novo namorador Pensou que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir Que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir A minha metadeira show É uma das gachasas do Brasil Realmente faz mídia E aí? Não vou negar sofrer demais Eu vou deixar com os meus meninos A metadeira Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na cana e minha, eu malhei Paredão da CP Nemitinho Pensou que eu ia chorar Mas eu ia morrer Que eu ia chorar Que eu ia chorar Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir Morrer de amor Joga na galáxia É uma das gachasas do Brasil Bora pica-pau O que foi que eu fiz pra vocês? Diga aí! O que foi que eu fiz pra vocês? Mandou um jovem aqui pra me prender Tudo era tão lindo um conto de fadas Como a nova e nossa gente se amava Foi nessa brincadeira Que coisa linda É um parceiro lindo um conto de fadas No final de semana a gente ia praia Caia no bar Caia na bandanha O amor assim não sabe não tem ver Mas já que a gente terminou Não tem mais nada a ver Sou castaceiro Sou cabra, raparilheiro Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo Sou de responsão Sou mais um brasileiro Profissão Meu parceiro é um parceiro Meu parceiro é um tijama Meu parceiro é um tijama No caso de polícia Isso é um tijama Atenção deixeira Eu me enche de orgulho Joga a mão pra cima Todo mundo e diz Vai O que? O que foi que eu fiz pra vocês? Pra você O que foi que eu fiz pra você? O que foi que eu fiz pra você? Mandar um som de equipe me prender Agora é do site Políticas e Negócios Transmitindo tudo É do Corpo e Movimento Tudo era tão lindo um conto de fadas Quando ela viu se a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Pra ser um lindo filho que ia ser meu No final de semana a gente ia praia Caía no Corroca e na bandanha O amor assim não sabe dar pra ver Mas é que a gente terminou Não tem mais nada a ver Sou castaceiro Sou cabra, raparilheiro Mas eu não sou vagabundo Eu sou do mundo Sou de responsão Sou mais um brasileiro Comissão pra pagar E vou pagar Mas são as duas que pensam Além de ser um delicado de polícia Isso complica Atenção Teixeira Eu vou filmar no meu Instagram Joga a mão pra cima e bate na palma da mão O que foi? O que? O que foi? Isso aqui é Teixeira na minha Paraíba Cadê o gritinho da minha galera? Mandar os homens aqui Vim me prender O que foi que eu fiz pra você? Mandar os homens aqui Olha meu parceiro Felipe Faz Media Henrique Mendovinho Quem gostou dá um gritão E aí gente Quem tá sorteira aí? Quem tá sorteira aí? Tocinha preta Tocinha preta E aí gente Tocinha preta Tocinha preta Tocinha preta Tocinha preta Adoro você E te quero você É tão gostoso Te lembrar Me pode chamar A gente só precisa se ver Mas vejo você É isso aí 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 Gente Vamos estravesar aqui a brasa Vamos estravesar aqui a brasa Quem é paraibano aí Levante o Brasil Levante o Brasil Que maravilha Sou seu fã Sou seu fã Segui pra cantar Sou seu fã Segui pra dançar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar É bum 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 Vamos lá, rebola, regala, vamos lá Dança, rebola E dança, rebola Aquela de zinato É bom, bom, bom Bom, bom, baira É bom, bom, bom Meu perfeito querido Por um pá Por um pá, por um pá Vai, quero mais Vai, faz amor Por um pá, por um pá Ai, ai Tem alguém solteiro aí, tem alguém solteiro aí Quem tá solteirinho aí, quem tá solteirinho aí Bora, rebola Menina, viola Encosta, encosta Isso é bom Quem grita mais alto, leva pra casa Isso é bom E aí Por um pá, por um pá, por um pá Isso é bom Isso é bom, muito bom Isso é bom Isso é bom Um, dois, três, quatro Pum pá, pum pá Tem alguém de Patos aqui? Quem é da cidade de Patos aí? Tem Flamenguista aqui nesse lugar? Na Bando Brasil Paraíba Eu tô em Teixeira Uh, com o programa Os agudos Demais, né? Calcinha Será que não valeu, rompino? Flores, versos e poemas E aquele nosso amor Que era pra sempre Que acabou Me diz o que aconteceu Será que o errado fui eu? Porque você fugiu de mim O seu gênero ainda está em minha roupa O seu beijo tá marcado em minha boca Desde que você se foi Só lembranças de nós dois Eu devia te arrancar dentro do peito Mas não quero Esse é o meu defeito A saudade tá doendo Mas não vou desistir Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Porque eu amo você Não quero te perder Safinha! O seu gênero ainda está em minha roupa O seu beijo tá marcado em minha boca Desde que você se foi Só lembranças de nós dois Eu devia te arrancar dentro do peito Mas não quero esse é o teu defeito A saudade tá doendo Mas não vou desistir Porque eu amo você 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 Eu amo você Eu amo, eu amo Amo você Você, não quero te perder Não tenho culpa desse amor acontecer Diz Assim Se você não ficar E magoar Essa magoa da Xenas Tudo começou Seu jeitinho de olhar Seu jeitinho de falar notícia O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensando em você Não tenho culpa desse amor acontecer Então diz Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Não consegui te esquecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar Tão solido E magoar meu coração Qualquer um dos teclados Brinda Essa pra machucar é ou não é? Eu não sei Diz A noite passa Estou aqui deitado só O tic tac Me aqueço com o cílio só Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Eu quero ouvir vocês Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me encontrei a perigo de vocês E agora? Agora, eu sempre estive sozinha Começando sozinho Não vou Vamos deixar a luz Só assim Repenso! Repenso! Como desce a luz Sozinho Como desce a luz Sozinho Como desce a luz Só sozinho Não vou deixar a luz Só sozinho Não vou deixar a luz Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje Amor Toda dor que me invadiu Desde que você partiu E fugiu de mim Você fugiu de mim Como posso acreditar Como posso acreditar Nas frases lindas Que você me falou Jurasse amor Por mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Joga a mão pra cima Joga a mão e diz Só vocês Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tanta gentilidade Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe nas suas dúvidas Amar você Escute aqui Porque você Não me conta logo o que aconteceu Se perdeu Quem se já beijou Escute aqui Não é assim Se eu fizer o mesmo Eu sei que vai sofrer Então Vem pra mim Dizer Que não me sei Sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Devo me amar um pouco mais Sem mentir Eu acho que te amo Me deixe nas suas dúvidas O nome dele é Bel Oliver Ana Gouveia Eu sempre irei te amar Quem gostou Quem tá apaixonado Dá um grito Aceito Bebidão pra vocês Uuuu Só você sabe me fazer mulher Só você Faz tudo o que eu quiser Só você E esse meu corpo de visão Vem amor pra mim Que eu estou aqui Cadê vocês Estava no quarto Estava doendo a vestida Naquele peito E eu ia pra cá Pensando só Amor, eu te quero Preciso desir Quem é linda Maravilhosa e gostosa Vai cantar Vai E quando você Eu fico toda Vem a fechada Vem a fechada Eu fico O palco é todo seu Mas se dói Se juro que eu tô lá Eu fico lá Quem não tem preconceito Aí levante o bracinho direito Levante o bracinho esquerdo Bate na palma da mão Vem a fechada Vem a fechada É todo seu Todo seu Hoje sonhado com você É você pra fechada É você Quem estava doendo a vestida Naquele peito E meia vaca de mel O show é seu O show é seu Vai Amor, eu te quero, preciso desse Quem não tem preconceito vai bater, vai E quando você Eu fico Tesouro Eu fico arrepiada E quando você Oh, senhora Que foi Tesouro, eu fico arrepiada Vai fechando, fechando Eu fico arrepiada Te aracajú, Sergipe Calcinha preta Uau! Por amor A gente deixa o coração Se arriscar E fica à beira De um abismo Sozinha Sem saber Como vou lutar Por amor Só fiz de tudo Pra não magoar você Eu esqueci Da minha vida Dos meus sonhos Sabia De chegar Mas será que tanto amor Não pude evitar Que você possa chorar Deixando a solidão Entra por essa porta Pra me fazer chorar Será Jamais Que você já me esquecer Jamais Será Que você já me esquecer Será Será Que a culpada Será Que não tem mais jeito Que eu vou ter Que te arranca Do meu peito Jura a parte de vocês aí Vizinho Bora papai Meu parceiro Renan da Forlais Eu sou da Marissa Diz aqui, não vem? Não, não me deixe agora Porque existe amor Não, agora não Se estás longe Longe Eu vou te buscar Te buscar Te peço Aflito E não quero Um dia te perder Eu sei Estou sofrendo Também sei Que ninguém vai Resolver Algumas vezes Me esquecer Mas eu te quero É covardia Porque amo você Passou com tudo agora Vai, meu São tantas histórias Que o povo fala pra mim E a noite lá fora Encontro você Por aí Algumas vezes Não, não, não me deixe agora Porque existe amor Não, 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 não Meu amor Se estás longe Longe eu vou Te buscar Te buscar Gente Galera do Vila Brasil Vai de patos aquele beijo Não, 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 não Não há quem te ame tanto Envolvido em seus encantos Não há jeito de não ter o seu amor Agora soube que você Por ter casou Se te vejo Se te vejo Se te vejo Se eu choro E eu segura Se coro Ela é linda E é mais linda Lá no chão Agora soube Que você Já se casou Porque casou Falinha Me diz o que que eu faço Falinha 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 Me diz o que que eu faço Falinha Te amo, amor Falinha Falinha O seu coração Calce Preta Falinha 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 Eu te amo Eu te amo Falinha Salinha E diz o que que eu faço Falinha Falinha Te amo, amor Valida Me diz o que é que eu faço Valida Porque se me cansou Eu sou o que é que eu faço 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 Foi, foi, foi assim Só nós dois na planha Eu sou o que é que eu faço 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 Amor Amor Eu sou o que é que eu faço 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 Tá vendo? Chegou a nossa hora Agora eu gosto Vem que eu preciso de você Vem Ai Ó Acho que em 2011 2011 Na minha passagem pela banda A gente fazia algo Que era meio massa E agora a gente vai reproduzir isso também Porque aqui é calcinha preta Como antigamente Como antigamente E outra? Como não Amar? Como não? Então agora a gente vai fazer Algo que a gente faz Lá na nossa Bahia Lá no nosso Sergipe E a gente quer ver geral, geral Tremer essa praça aqui hoje Né, Sil? O negócio de tremer é com você Vai lá Vai começar mais ou menos assim Chama a Pepe Pé! Simão! Uhuuu! Sabe por que eu gosto? Que feliz! Porque eu tô cantando Com a minha Negona E eu canto com essa galega maravilhosa Negona! Ai, minha galega É a gente cantando Passa o que eu quero Aí a gente canta assim ó Canta, canta E diz A essa hora eu gosto A essa hora eu adoro A essa hora eu gosto Aquela de Felipe eu adoro Diga a minha galega gostosa Vamos chamar na pressão agora Eu vou perguntar pra mulherada Tem mulher solteira aqui hoje Tem demais, isso é um perigo Então essa é a parte que a gente manda ver com as mulheres É a onda, é a hora das mulheres Então as mulheres que estão solteiras Eu vou trazer agora pra vocês As delícias da calcinha preta E o primeiro que vem lá Quem vem lá? Quem vem lá? O primeiro que vem lá? Quem vem lá? É o nosso Zangão O primeiro nome dele é É Pepeão Me tira a camisal Me tira a camisal Me tira a camisal E começa a rebolar E tira a camisa E tira a camisa Eu falei tira a camisa Calma, calma, calma Que esse é o primeiro tamo da banda As mulheres gostaram aí embaixo Tá só começando, hein Venha pro meu lado, venha pro meu lado Eu falei tira a camisa e ele ia tirar a calça E ele tá com o peitinho Ele tá com o peitinho aqui Agora vai você Eu não sei não Vamos lá, vamos lá nós E eu vou chamar O chocolate quente das meninas É Ele que treme mais que tudo Vamos chamar ele O neguinho mais gostoso do Brasil É, 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 é Fito que porra Quebra, neguinho Quebra, 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 quebra E aí, bambu? Treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme, que treme Olha o rapetão E aí,00? No escuro você se solta no claro Tá com vergonha, apaga a luz Toma! No escuro você se esconde Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escuro você se esconde E aí, Aniá? Apaga a luz e toma 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 E toma E toma Quem gostou faz o quê? Toma! Meu batera! Não quero mais esse amor dividido Só me procurar Vai ter que escolher Quem é que você ama Você me liga quando é madrugada Embriagado querendo me ver Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa pra fazer Não adianta se que está me enganando Que vai dormir nos braços da sua mulher Fim de semana Eu fico só Ai, pai Não quero mais conversar com você Procure outro e tenta Me esquecer Não quero mais esse amor dividido O que eu quero Só me procurar Vai ter que escolher Não quero esse amor dividido O que eu quero, eu quero, eu quero Só se essa me procurar Vai ter que escolher Quem é que você ama Tinha calma, negrinha, tinha calma Você me liga Segura o Tzão aí, papai Depois da transa já quer ir embora Inventa alguma coisa Não adianta, eu sei que está me enganando Fim de semana, fim de semana Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fim de semana Marquês do Apergunzão Eu digo Não quero esse amor dividido Só, 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 só me procurar Só me procurar Vai ter que escolher Quem é que você ama Quem é que você ama Eu digo Quem é que você ama Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender A minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados E parecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um ciclo passageiro Estranho 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 Você me veja em minha boca Estranha O seu carinho parece que aranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja em minha boca Estranho Estranho O seu carinho parece que aranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheço Hoje eu desconheci você Nossa cama agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um ciclo passageiro Estranho 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 Você me veja em minha boca Estranha O seu carinho parece que aranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me veja em minha boca Estranha O seu carinho parece que aranha O teu abraço é tão solto Não consegue me prender Hoje eu desconheci você Hoje eu desconheço em você Estranho Estranho Loja Burger Exclusive História Meu parceiro Cleiton, aquele abraço Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar que você se esconde Na minha paixão Sempre a voar pensamentos grandes Eu me pergunto o que foi que eu fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar Com medo de encontrar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Eu vejo o sol Que seu amor Sempre fingiu Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Tem medo de encontrar Quando o engano da paixão sumiu Quando o engano da paixão sumiu O sentimento que só o meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Com medo de encontrar Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Você deve estar Demais Cheira Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Pra mim Só quem tá feliz Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Quem manda é o senhor Ouviu, patrão Joga a mão pra cima Todo mundo E diz assim Vamos fazer o juramento Mulher solteira Mulher solteira no show Da calcinha preta Eu quero convidar uma gatinha Pra dar um beijo Na minha boca aqui Em cima do palco Atenção Mulheres solteiras Só vale as solteiras Eu tô afim de lhe dar um beijo Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço Você quer que eu leve aí Ou você bem aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Agora é vai, viu? Só quem tá feliz Joga a mão pra cima E diz Vai, vai, vai Aqui não tem asina Por que a gente cela com o beijo Vamos fazer um juramento no dedinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem asina Por que a gente cela com o beijo Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido Por amor Vou oferecer o que restou do meu peito Pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais Sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Ou você bem aqui buscar Te prometo não Te prometo é nada Não faz sentido Te dar casa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar Joga a mão pra cima E diz Vamos fazer Então fechou Aqui não tem asina Por que a gente cela com o beijo Vamos fazer um juramento no dedinho Bora Uma pessoa Um abraço tá feito Aqui não tem asina Por que a gente cela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Juntar um juramento no dedinho Juntar o meu medinho Com o seu medinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem asina Por que a gente cela com o beijo Então fechou O trato tá feito Aqui não tem asina Por que a gente cela com o beijo Estação açaí Estação açaí Eu passei no Alisson Melhor açaí de Teixeira Se a sucesso calcinha preta toca É a mais gostosa do Brasil 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 Eu sou encheu o mundo pela primeira vez Meu olhar tão mago Mas você eu vi que sei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Amigas e palavras Tudo isso eu sei E pra sair de casa Se você não vai ser Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Senti algo muito lindo Mexeu comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Se tudo isso vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Se vai durar Eu não sei Eu que encontrei Quando encontrei Você em mim E se tudo isso vai durar Eu não sei Não sei Se é amor Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Vazar amor Se tudo isso vai durar Eu não sei 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 A voz gostosa De Aracaz do Sergipe Me ensina uma coisa boa Eu não sei Vai durar Eu não sei Quem gosta de misturar Um romance Com safadeza Então vamos chamar Musa do forró Vem pra cá Paulinha abelha Vou cantar com esse baixinho Maravilhoso Vamos cantar Eu te amo Muita gente Sabe Já dei prova Em forma Tipo o quê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade Só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe dessa festa Se você tá virando tequila Tira o pé do chão E diz Sabe por quê Eu não sei Eu arco Se vai gostosa E na frente Olha o coração Da fraca Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Romance com sapateza Vai, mãe Vai Eu não te amo Se vai gostosa E na frente Se for pesado Sabe por quê Você não me deixa É que eu misturo Romance com sapateza Vai me beijar Perde o passo A gente vai lançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente vai lançando o quarto Olha a Paulinha Calcinha preta A galera que já tomou cachaça aí Que já tomou cachaça aí É que eu já vou É vida Que eu te amo Que eu te amo Muita gente Sabe Já me prova E forma De boquê Quem olha pra mim Não vê maldade Maldade só na hora Doce E daí Se você é gostosa Se você sobe Dessa festa Se você tá Virando tequila Joga a mão Mestre Eu quero ouvir Sabe por quê Você não me deixa Sabe por quê Eu não te largo Se vai usar Ainda tem nem te conversado Sabe por quê Você não me deixa Na cama Estou no romance Com sapateza Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto A musa do porró Como não amar Como não amar Paulinho Galera, me deixa Que eu te amo Muita gente Sabe Já me prova E forma De boquê Mas quem olha pra mim Não tem maldade Maldade Só na hora do Brasil E daí se você é gostosa Se você sobe Dessa festa Se você tá Virando tequila Joga a mão E diz Só na frente a bola Diz E a mulherada agora Sabe por quê O quê Sabe por quê Eu não te largo Assim Sabe por quê Vai, mãe, vai Vai me beijar A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Perde o passo A gente balançando o quarto Vai me beijar Vai me beijar Perde o passo A gente balançando, balançando Balançando o quarto É a calcinha É a mais goçosa do Brasil A musa do forró Obrigado Obrigado Deixeira E F Obrigado Obrigado Meu prefeito Nego do Muri E F Produções Paz 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 Eu gosto, meu coração Inverno, verão, estou esperando você Eu tanto, sim, eu gosto Eu vou no meu coração Inverno, verão, o meu coração vai Meu Deus, meu Deus João, é Eu vou no meu coração 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 E é o quê? É nossa, é nossa É nossa Não tem ninguém que alcançará Por quê? E aí, gente? Obrigado pelo carinho de vocês Deus abençoe Cadê a mão de lá em cima? As suas luzes estão no tchau pra gente Valeu, Gigi! Onde tem calcinha, eu vou Eu vou, eu vou Onde tem calcinha, eu vou Onde tem calcinha, eu vou Onde tem calcinha, eu vou Eu vou, eu vou Onde tem calcinha, eu vou Onde tem calcinha, eu vou Onde tem calcinha, eu vou Eu vou, eu vou Onde tem calcinha, 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 eu vou Eu vou Olha a selfie, olha a selfie Olha a selfie Vamos fazer a selfie, joga a mão pra cima Todo mundo, joga a mão pra cima Joga a mão Deus abençoe vocês Tchau, tchau Toda honra e toda glória é do Senhor Jesus Deus abençoe Tchau Calcinha Preta Calcinha Preta